Bebem a fortuna que eu não perdi Hoje me convenço Que por tu parte nunca fuiste minha E eu para ti Uma cerveja Estalando, hein? Essa tá muito boa Vale a pena você ficar assim por nenhuma mulher Ainda mais se tiver bovia no sobrenome Todas nessa casa são iguais, sabia? E a sua Elisa não é diferente Por que você não sai daqui ou senta em outro lugar? Vou te acompanhar na sua dor Não preciso da sua companhia Eu não tenho nada de novo pra falar A sua mãe e eu tivemos uma relação bem longa Então pelos velhos tempos Eu quero ajudar Como um pai legal que você nunca teve Vê se para de falar besteira Por que você não vai embora daqui de uma vez? Houve um papo que você quer matar o Damião Arango Mas esse sujeito anda armado Então você tá em desvantagem Mas se você quiser Eu te dou a minha arma Muito prazer Te agradeço Mas eu não preciso de uma arma, Ramiro Tem certeza? Absoluta Se eu for matar o Damião Arango Vou fazer isso com as minhas próprias mãos Então toma muito cuidado Talvez quem acabe morto seja outro Afinal de contas o Damião é um arango E já provou ser mais homem do que você Isso é o que nós vamos ver Agora é melhor você ir embora Quer me deixar em paz? Eu sei que você quer ficar sozinho, mas Eu te entendo, mesmo que não acredite Eu te entendo Deve ser muito difícil ver alguém roubar a mulher Com quem você ia se casar É melhor você ficar quieto Isso deve ferir o orgulho Calma a boca Você não sabe o que é amar uma mulher e depois perdê-la Tem razão Com a sua mãe Eu não fiz nada Além de me divertir Assim como a Elisa e o Damião Se divertiram pelas suas costas Não precisa ficar assim Por uma mulher que já foi de outro Eu falei pra você ficar quieto O que é que é isso? Tchau, tchau.